eu cheguei mais um vídeo para você com conteúdo sobre canto e fala pra você que está chegando aí pela primeira vez no canal prazer seja bem vindo seja bem vinda eu sou o kaiser bruno preparador vocal e professor de canto e como eu sempre falo todas as semanas antes de começar o assunto antes de entrar falando eu quero fazer aquele convite para você a inscrição aqui embaixo no canal inscreva-se no canal curta e todos os vídeos compartilhe com seus contatos é convide as pessoas a conhecer o canal quanto mais pessoas se inscreverem quanto mais o canal crescendo melhor fica o youtube enxerga de uma forma diferente começa a divulgar mais ainda nosso trabalho e isso motiva mais a gravar vídeos porque você está assistindo o vídeo não está gastando nada em casa eu no seu trabalho onde quer que você esteja com o celular com algum dispositivo assistindo este vídeo e você não está gastando mas como que você vai retribuir escrevendo no canal e ajudando a divulgar essa melhor forma tá bom hoje eu quero falar com você sobre como se preparar para uma apresentação tanto cantando quanto falando você vai fazer um show você vai cantar na sua igreja enfim ou você vai palestrar você vai fazer um shopping você vai fazer um seminário você vai pregar numa igreja você vai enfim vai participar cantando falando eu quero dar uma dica hoje como se preparar existem muitas pessoas que acham que a só pelo fato de eu cantar pouco não canto muitas músicas não preciso me preparar e outras lá eu vou fazer só um uma palestra com crianças eu não preciso preparar minha voz uma coisa que é interessante que você precisa saber principalmente se você for trabalhar com criança você precisa preparar a sua voz sim porque criança ela gera um desgaste muito maior porque criança até você atrair a atenção da criança você gasta muito a sua voz falando e com criança não se grita porque se você começa a gritar com um grupo de crianças automaticamente elas vão interpretar que é para gritar com você então quanto mais se fala quanto mais aumenta o volume maior é o problema então preparação vocal é o seguinte existem várias formas de você se preparar uma em casa antes de você sair você tomou aquele banho começou a se arrumar começa a fazer ali os seus exercícios começa a fazer luz os bochechos né botar água ele faz um gargarejo limpa bem as vias a onde o som vai passar onde o ar vai passar prepara bem o seu corpo faça uma boa meditação veja o material que você vai aplicar isso em casa quando você chegar no local do seu evento se por acaso tiver camarim é que tem muitas pessoas muitos artistas até famosos que acha que camarim é um local é um local para beber e comer tira gosto mas na realidade o camarim é um local para você se preparar tomar um banho trocar de roupa retocar maquiagem ou fazer maquiagem para quem usa você dá uma geral e uma moral ali não no seu perfil ali no seu corpo para você entrar no palco perfeito esse é seu camarim né mas existem artistas que são diferenciados existem pessoas são diferenciadas existe uma grande maioria aí o que chega lá come bebe tal e entra de qualquer maneira faz um show mas existem pessoas que respeita e segue um protocolo eu vou dar um exemplo não de camarim mas de vestiário é todo mundo já conhece a seleção brasileira e seus jogadores que passaram por ela existe uma história que é contada pelo próprio pelé que quando ele estava no vestiário que estava todos os jogadores se aquecendo se preparando para entrar em campo ele chegava num canto ele deitava e dormia e ninguém entendia nada ele dormia durante um período acordava alguns minutos antes de se juntar ao grupo é se envolvia naquele na preparação entrava em campo todo mundo sabe que o pelé é o pé era o pelé ele estava em campo fazer a diferença e perguntaram para ele porque que ele dormia porque que toda vez ele dormia e até que um repórter que brincou uma vez com ele perguntou se ele não dormia em casa você tinha passado a noite na canada da farra ele disse não porque quando eu deito e durmo a minha mente eu fico eu sonho com jogo eu foco que eu vou fazer até consigo sonhar com jogadas possíveis jogadas que vão fazer então aquele período curto de sono que eu tenho aonde a minha mente está voltada totalmente para aquele evento que no caso dele jogar futebol era o jogo que ele tinha pela frente e existem artistas também fazem isso chega no camarim deita naquela cochilada prepara o corpo e a partir daí quando acorda já começa a preparar mas aí antes de continuar eu vou fazer uma ressalva porque existem muitos críticos né já falar assim mas quando acorda a voz está estranha aí como é que vai ficar a voz existem pessoas para criticar eu é difícil eu receber aqui uma mensagem até no privado mesmo de professores de canto que estão dando aquela aquele alô poxa parabéns pelo vídeo existe alguns que ficam criticando mas que deus abençoe a vida deles e assim cada um segue com o teu trabalho fazendo aquilo que sabe fazer melhor bom você acordou no camarim você acordou aí deu aquela despertada o seu vai tomar aquele banho vai se preparar e você vai começar a fazer alguns exercícios nesses exercícios a sua voz vai começar a chegar a sua voz vai estar suas pregas vocais vão estar descansadas então uma coisa muito simples que você pode começar a fazer isso aqui ó encha a bochecha de jogar solte como se fosse uma explosão bom isso você pode fazer debaixo do chuveiro tomando banho você pode fazer colocando a sua roupa isso você pode fazer lendo um texto nada disso vai te atrapalhar então você pode fazer você começa a trabalhar a musculatura facial aí você está fazendo o exercício lá bom cansou de fazer fez algumas vezes separa toma uma água bastante água com temperatura ambiente o corpo já vai tá começando a te agradecer pela moral que você tá dando nele aí você trabalhou bem essa parte aqui nessa musculatura então agora vamos fazer agora os lábios vamos deixar com que os lábios e a língua também começa a trabalhar então primeiro só o lado você não sabe fazer não consegue fazer que eu já percebi que tem muita gente que não sabe não consegue fazer é simples se não conseguir fazer de imediato dessa forma que é o simples você coloca o dedinho que assim que vai ficar mais fácil coloca o dedo quando você tirar o dedo automaticamente você vai conseguir fazer o exercício então você trabalhou essa região aqui no primeiro exercício e no segundo você está trabalhando essa região que aonde vai ser articulado movimentado para você ter uma boa fala uma boa dicção mas para melhorar ainda você vai começar a trazer agora trabalhando a prega vocal também ao mesmo tempo você vai emitir som dó ré mi fá sol lá si pode firmar se oscilar não tem problema você está trazendo aí trabalhando a sua afinação você vai fazer sem o som e começa a colocar o som se você lembrar de uma música que você gosta muito começa a cantar e vai embora lembrou da música não lembrei de música nenhuma que agora mas se você lembrar de uma música começa a fazer dessa forma só tem um detalhe se você quiser por muito tempo esse exercício você vai sentir meio que dormência nos lábios não é bom faça por um período curto você vai ficar legal vai trabalhar bem você já fez isso daqui trabalhou aqui e a língua o que eu posso fazer com a língua você vai trabalhar com com pequenas pequenos fonemas tipo trá metralhando aí você começa a afirmar mais o som metralha bem a língua você vai sentir um cansaço porque começou a trabalhar também a passagem de ar e o seu diafragma começou a entrar em ação então tá aqui três exercícios esses três exercícios já são suficientes para você trazer a sua voz aquecer de uma forma geral não precisa ficar fazendo muita coisa e depois começa a cantar baixinho bem baixinho mesmo canta sua música vai passando vai memorizando aquilo que você precisa fazer e com certeza aí você vai estar com a voz preparada pra poder subir no palco cantar ou falar essa é uma dica a outra dica que eu vou dar pra você é o seguinte principalmente para as mulheres mulher costuma ser muito vaidosa então quer botar aquela melhor roupa é para poder fazer a sua apresentação mais uma coisa que eu vou te dar uma dica evite sutiã apertado evite calcinha muito apertado evite botar cinta se possível não coloque cinta porque a cinta vai esmagar o seu diafragma e você vai ter dificuldade em respirar se você respira de forma errada você não consegue produzir tudo aquilo que foi treinado antes tudo por causa de uma cinta que vem a outra coisa muito interessante você vai falar assim a mais isso não tem nada a ver salto alto fino você pode usar o salto alto sim mas um salto que seja mais grosso salto fino porque o salto fino você vai ter que se concentrar no equilíbrio e o equilíbrio ele vai tirar sua atenção de você ficar 100% focado no cantar porque 100% focado no cantar vai você tem que estar concentrado em diafragma dicção e um monte de coisa que você tem que estar concentrado ao mesmo tempo então essas coisas vai tirar sua atenção calça também muito apertada blusa muito apertada tudo isso atrapalha na sua apresentação então essas coisas que as mulheres aí a dica que eu dou pra mulher homem tem muitos homens vaidosos também não é o meu caso porque eu não gosto desse tipo de roupa mas existem os camaradas que gosta de botar uma calça muito apertada que bota aquela camisa aquele blazer também super apertado e tudo isso vai atrapalhar bota uma roupa mais folgada uma roupa que você se sinta bem isso vai te ajudar muito na sua apresentação o teu corpo vai te agradecer beba muito líquido muito líquido mesmo agora tem uma coisa que eu preciso falar com você existe aí principalmente nas redes sociais eu tenho visto muitas pessoas dando uma de preparador vocal olha se você vai cantar um santo remédio na fala que é santo um santo remédio para preparar sua voz você pega uma água e coloca ali um pouco de sal faz gargarejo outros falam pega conhaque bota na garganta faz gargarejo pega isso pega aquilo pega água morna é tanta coisa que faz mal que às vezes eu me assusto o melhor gargarejo é água ambiente água natural pegou ali faz o gargarejo vai limpar vai ficar tudo certo existe uma solução uma solução que não é remédio uma solução de planta a planta malva então a solução chama-se malvona que eu uso não estou indicando para poder tem que ser essa forma tudo que eu uso para poder fazer limpeza da minhas vidas aqui essa solução se dilui um pouco em água faz o gargarejo ela limpa mesmo mata bactéria é muito bom para mim funciona muito às vezes de tanto falar dando uma aula e canta aqui às vezes eu fico meio rouco às vezes a voz fica meio danificada eu faço gargarejo e resolve mesmo no meu caso agora se você está assistindo o vídeo está ouvindo eu falar e está em dúvida pega o nome é malvona você leva para o seu médico pergunta ele que ele acha se você pode utilizar ou não se você é alérgico não é nunca nunca ouvi dizer de ninguém ter problema com isso mas é bom você ir lá no seu médico perguntar não sou médico estou dando a recomendação do que eu faço para mim tá bom e outra coisa também que você precisa saber é que não é o fato só de subir em um palco cantar ou falar 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 que vai dar tudo certo se a sua mente não tiver focada 100% no seu objetivo que é o evento que você vai participar você vai ser derrubado pela sua própria mente vou te dar um exemplo você subiu no palco e começou a cantar de repente você gera aquela dúvida será que eu tranquei meu carro será que eu tranquei a porta de casa será que eu fechei o registro do gás são tantas informações que vem que não fazem parte daquela apresentação que de repente você esquece a letra da música ou às vezes você esquece o roteiro que está seguindo na sua palestra isso tudo são coisas que vão tirar sua atenção subiu no palco esquece tudo deixa tudo para lá é só o que você precisa fazer olhe para o seu público seja muito simpático simpática traga as pessoas para a sua apresentação convide elas a participarem com você quando fala participar não é fazer parte cantando falando não às vezes o jeito que você se posiciona que se apresenta até as pessoas as pessoas vão se sentir bem em compartilhar com você cantar com você a sua música e de repente em prestar muito mais atenção no que você está falando tudo isso é muito bom muito importante então essa preparação para você subir esse vídeo sobre preparação agora tem uma coisa que é interessante eu estou para gravar um vídeo para falar sobre esse tema mas quando você terminar sua apresentação você precisa desaquecer a sua voz tá bom desaquecer então para você saber o que que vou fazer o que vai acontecer no desaquecimento você precisa assistir o próximo vídeo que eu vou falar sobre o aquecimento e o desaquecimento ok lá atrás você vai ver que eu já gravei um vídeo falando sobre o aquecimento mas para falar sobre o desaquecimento eu preciso lembrar para muitos que não assistiram aquele vídeo como aquecer como este vídeo já mostrei algumas formas de aquecimento o próximo vídeo vai ser sobre o desaquecimento vocal para que você tenha uma boa saúde vocal tá bom então eu fico por aqui aquele abraço deixe aquele like esperto compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo um abraço